Você pediu pra voltar Outra chance vou te dar Nunca mais fuja de mim Temos muita conversa Um desliz e nada mais Já chorou até demais Quando pensa em você Coração reclama, só quer dar valor Quando perde um grande amor Coração reclama, só quer dar valor Quando perde um grande amor Oh, paixão malvada Deixa eu perdoar Solitão danada Deixa eu perdoar Oh, paixão malvada Deixa eu perdoar Solitão danada Deixa eu perdoar Deixa eu perdoar Deixa eu perdoar Deixa eu perdoar Deixa eu perdoar